Amor de mãe é isto. Leonor acompanha o filho em dia especial. Ponto e vírgula. Embora não seja adeta de nenhum desses dois clubes, Leonor Poeiras deslocou-se com o filho ao estádio de Alvalade. Em Lisboa, para assistir ao clássico entre o Sporting CP e UFC Porto, este domingo. Ponto e vírgula. Na sessão de Instastories, a antiga apresentadora da TV e partilhou alguns vídeos referentes a esse momento em família. Ponto e vírgula. Amor de mãe é ser do SL Benfica e vir com o filho ao Sporting CP vs. UFC Porto, escreveu na descrição de um deles. Ponto e vírgula. Num outro, admitiu que estava a torcer pelo Sporting CP. Possivelmente, por o filho ser esportinguista. Mas também porque o UFC Porto é que está mais perto do líder SL Benfica na tabela classificativa. Pelo que um deslize dos dragões iria dar um maior conforto às águias. Ponto e vírgula. Contudo, a turma de Sérgio Conceição venceu por 1 a 2, consolidou o segundo lugar e está a 5 pontos dos encarnados. Quando faltam disputar mais 14 jornadas. Anistor, vă întâlniți-n tristor, la zero grade viscol, nu tac nici stins mort, o să m'auzi prin sol, transpir hip-a prin pori, bile mari zintor, că știi că după trimit ciocan umane, înspre cer și dau jos carul mare, astrologii au treabă ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic, jos pătescu, jos ponta, sus cu rapul, ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul, decât mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul. Și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta, liric vorbință, ajungă la ea doar nasta cu racheta, s-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Andromeda